Com tudo aos que receberam E aos que creram em Teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem os Teus filhos O Espírito de Deus testifica com nós O Espírito de Deus testifica com nós Que somos os Teus filhos Que somos os Teus filhos O Pai me adotou O Teu amor me encontrou Eu não era honra, hoje sou filho Eu não era honra, hoje sou filho Eu não era honra, hoje sou filho E aos que creram em Teu nome Eu não era honra, hoje sou filho Eu lhes o direito De se tornarem os Teus filhos O Espírito de Deus testifica com nós O Espírito de Deus testifica com nós Que somos os Teus filhos O Espírito de Deus Que somos os Teus filhos O Espírito de Deus Que somos os Teus filhos O Espírito de Deus O Espírito de Deus Que somos os Teus filhos O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Que somos os Teus filhos O Espírito de Deus E aos que creram em Teu amor Não sou, não sou mais a mão Agora filho sou Não sou, não sou mais a mão Nem parqueado inteiro Não sou, não sou mais a mão Agora filho sou Não sou, não sou mais a mão Nem parqueado inteiro Ele me adotou O teu amor encontrou Aleluia! Olha! Eu era órfã E hoje sou filho Fala guitarrista, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei E também se inscreva no canal e clique no sininho Para você não perder nenhum vídeo E como vão os estudos na guitarra? Que tal estudar na sua casa com os meus cursos online? Eu tenho dois cursos online O curso Guitar Solo Que é um curso mais voltado para técnicas de solo Escala, palhetada alternada, padrões melódicos E também tem o curso Guitar Warship Que é um curso mais voltado para técnicas Warship Por exemplo, técnicas que você viu ao fazer aqui nesse vídeo Como terças, oitavas, power acordes Acordes com sétima maior, sétima menor Ou seja, você vai aprender a fazer uma base diferenciada na guitarra Sair um pouco daqueles acordes que nós fazemos muito no violão Quando você toca na guitarra, você tem que pensar como guitarrista Também na hora da base E o curso Guitar Warship está aí para você aprender esse tipo de técnica Então não se esqueça Para você adquirir o curso, tem um link aqui na descrição desse vídeo É só você entrar e fazer a sua inscrição Se você tem dúvidas sobre os cursos Entre em contato comigo pelo WhatsApp ou e-mail Meus contatos estão na descrição desse vídeo Te espero lá no curso Espero ver você desenvolvendo a guitarra Assim como as outras centenas de alunos Que já estão matriculados e estudando a cada dia Até a próxima!